Galera, recebemos a primeira dica do mês de aniversário Temos aqui um vídeo com o Matt Bora ver o que ele vai falar, mano Ah não Ah não Não, 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 não Não é possível isso Gente Os caras simplesmente nos trollaram, rapaziada Eles simplesmente nos trollaram Porque olha só o que eles fizeram Eles fizeram um post falando assim Ah, se esse post aqui chegar a 500 curtidas e 90 retweets Nós iremos soltar uma dica sobre o mês de aniversário E aí todo mundo louco foi curtindo, retweetou Eu até divulguei lá na minha comunidade E eles fazem isso Nós não podemos revelar muitas coisas Mas podemos dizer que iremos ter algo na segunda-feira E aí E aí